Bom dia, boa tarde, boa noite galera do meu canal Alex Trunk Portugal Estamos em França, uma parada aqui na A71, um parque da Ávia Estamos a caminho da empresa, vamos carregar hoje a meia-noite se Deus quiser Hoje é dia 4 de novembro, segunda-feira Mudamos a rota esse mês galera, porque foi combinado assim Eu saio no sábado agora, sábado, domingo de madrugada Então paramos aqui para fazer uma pausa de 9 horas Estamos a caminho da empresa, fica 70km depois de Mobiliar, onde eu descarregava antes É perto de Molhuzi É isso aí, vou mostrar o parque para vocês Como sempre, casa de banho para deficientes Ó, muito bonitinho aqui Vou mostrar para vocês daí Muito bom Tem lugar para sentar aqui Tem pia Aqui é só para tipo trocar de roupa, fazer alguma coisa E este lado aqui, eu acho que é a sanita Não, também não Sanita é banheiro Aqui é para fazer troca de roupa, essas coisas Quando vocês entram tem um magneto que você aperta, tranca a porta e fica vermelho Quando está a viagem está liberada Ali tem um tanquezinho ali para lavar alguma coisa Área de fumantes E aqui é casa de banho Tem a pia aqui Tem um secador de mãos Sabão É só colocar a mão próxima que a água sai e depois o sabão Aqui é a casa de banho Deixa eu ver se está limpo Está limpinho Tem um papel Tem música aqui, galera Tem um mictório Música aí Aqui é feminino Esse está limpinho também Ó Feminino e aqui é para quem tem deficiência Lá do outro lado é para trocar roupa E aqui é para os deficientes, para mulheres e crianças Sempre limpinho A área aqui é muito grande Muito organizada Nessa hora começa a parar os caminhões Nessa hora já começa Daqui mais uma hora, mais ou menos É quase impossível Encontrar a vaga nessa região aqui Nessas áreas de serviço aqui Muito vento Tem uns 10 graus E tem as lixeiras espalhadas para todo lado Ponto estratégico Lá à frente tem um restaurante Do outro lado também tem uma parada Tem um ponto de travessa para o final de estrada Tem uma parada A área é muito boa aqui Da feira aqui Tem um Mercedes Lá na frente tem os Scanias Da famosa Transwhite aqui Só caminhões top Essa Transwhite tem XF580 aqui lá na frente O outro também Tem um S580 Scania e um Adaf E tem um Inverco lá na frente também F540 FH540 É um Volvo Nosso Bruto está ali do outro lado A área ainda está vazia Vocês podem ver Mas muito bem organizado E como eu disse Está faltando uns 40 minutos para terminar a pausa O Bruto está ali na frente Vou mostrar o lado de cá para vocês Começa a encher Na hora que eu cheguei estava vazio isso aqui Agora Começa a galera toda a parar Para passar a noite aqui E eu vou descarregar a meia noite Então eu tenho que seguir Já acenderam as luzes É isso aí Vídeozinho curto aí Para vocês verem A região onde andamos E como eu disse Esse mês e o mês que vem Provavelmente vou ficar nessa rota nova Mas é o mesmo trajeto Só muda aqui É 70 km a mais E vamos na fé né galera Deus o comando sempre Tudo de bom ali Ali embaixo passa a A71 Autostrada A71 Sentido a Estrasburgo Aí vai para a Alemanha Eu vou uns 100 km antes da Alemanha E é isso Fique com Deus aí Tudo bom Deus o comando sempre Até o próximo vídeo Uma prézinha para vocês saberem Onde é que a gente Às vezes para fazer as pausas aí Beleza galera Até o próximo vídeo Fique com Deus Deus o comando sempre Um abraço